Afanha de Azena Discussão, no votação e a plenária terça semana, deputado Ciro Comissão A, nebe trata assunto justiça no Constitucionais, consegue finalizar o relatório parecer técnico, com a balé e medida de prevenção no combate à corrupção e a especialidade nebe Comissão A, ralo durante ne. Presidente de Comissão A, deputado Joaquim dos Santos, para jornalistas Ciro Informa, comissão aconsegue a ralo redução para o artigo balo afanhado de Azena Discussão, também relator e referência em caminho e quedas para o presidente do Parlamento Nacional, no nebele ralo discussão, na votação final global e a plenária. O RIM consegue aprovar por unanimidade, comissão A aprova por unanimidade, texto final. Medidas de prevenção e combate à corrupção, com o artigo, estou entrando em vigor, 118 artigos. Portanto, essa informação seria o orgulho que se proposta mais de 121, por isso que a minha refe lhe fala é o artigo balo, o importante é a minha saída. Então, a minha harmonização é o processo legístico interno, a publicação dos atos, a interpretação das leis, o Código Penal, então, a minha permanência está sendo muito bem, yang jouando a собой autorização e o seu valor profissionário Dokamus, então, em relação à sua direção, a nossa casa está no начimes. A minha estrutura elevou, a planejada, O projeto de lei de medidas de prevenção e combate a corrupção propõe o deputado Cira Bancada Pedejo Freitelin e a Laurencia Fulanzúlio Tinangrinho-Gruazano-Singualo O que garante boa governação na dignidade e integridade estadunidense No Lei Nerasik, base a ONU na Comissão A, o que continua a discutir a especialidade e a lanção de Sinhualo Fulano Março Tinangrinho-Gruazano-Sing-Sia, a foi discutindo a prova e a fase de generalidade e a votos a favor Ratno-Sing-Rito, contra zero, na abstenção zero Entretanto, a Comissão A aprova o relatório final de votos unanimidade Mas que membro da Comissão Ana Ingrua, la marca presença A Nessão Deputado Antônio Nobre, tamba participa E esse seminário comissão Senian e Rabalcal Inclui o deputado Adriano do Nascimento, de Bicundição Saúde, la permite Fátima Pereira e Lugayo, de Emen A Nessão Deputado Antônio Nobre, tamba participa